Essa é uma série de cinco vídeos em que a gente traz para você as grandes histórias, porque são cinco grandes histórias no método Montessori. Na primeira grande história, a gente viu a aparição do universo. E na segunda grande história, o que vamos ver? A gente mostra para a criança como surgiu a vida no nosso planeta Terra. Isso. Então, a gente faz isso através de uma frisa. Através de uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, a gente vai mostrando o que acontece desde o início da primeira forma de vida que a gente encontra, que encontramos na nossa Terra. E a gente fala de uma gota de geleia. Isso. É bem interessante. A maneira que todas as histórias são abordadas é que elas vêm com o conceito que todos temos uma tarefa, nossa tarefa cósmica. E a segunda grande história, ela chega com um problema. Então, o problema, no final da primeira grande história, a gente viu que a Terra se constituiu tal que a gente conhece hoje, mas havia muita água e havia muita chuva. E a água estava tóxica, se tornando tóxica com muito sal naquela água. E aí, a aparição da primeira geleia, cuja função, cuja tarefa cósmica, que é uma tarefa maior para o bem de um todo, era se alimentar do famoso sal tóxico e se reproduzir. E essa geleia foi se reproduzindo, 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 e a gente começa mostrando a... A linha do tempo. A linha do tempo. Então, assim, é uma história que a gente vai contando muitos detalhes. Aqui a gente está passando só por cima. E a gente apresenta essa linha do tempo, que você vai ver a evolução dos seres vivos. A gente vê o surgimento das plantas, o surgimento dos peixes, dos animais, dos animais, mas no final a gente tem o quilosauro. E lá no fim, lá no fim, se a gente for até o fim... Vamos puxando, vamos puxando. Então, isso tudo é mostrado para a criança, não necessariamente abordando cada um dos seres, né, que aparecem na crise, mas tomando alguns exemplos. E a criança, depois, em função do seu interesse, ela vai explorando cada um dos seres vivos. Isso. E lá no fim, a gente tem... Aqui bem pequenininho, o ser humano. Então, a gente diz que a segunda grande história, ela ajuda a criança a ter uma visão geral de como surgiu a vida na Terra. E a gente diz que abre o estudo para a biologia. Exatamente. Então, a primeira grande história, a gente abre o estudo para a geografia. Na segunda grande história, a gente vai ver os seres vivos. Então, a partir dessa grande história, a gente começa a ter muitas lições-chave, apresentações, explorações em botânica, em zoologia, que ajudam a criança a explorar o seu mundo, explorar a sua própria humanidade, explorar o ambiente em que está, o ambiente que está em torno da escola, as florestas. Tudo a partir dessa história que a gente conta, que é tão importante, para mostrar como surgiu a vida. Isso. E logo no começo, a gente tem essa famosa geleia que começa a se reproduzir. E a história, ela usa realmente a imaginação da criança. E as condições começaram a mudar. Então, a primeira geleia acabou se tornando um peixe, que começou a sair da Terra, então se tornou um anfíbio. E isso é muito bonito. A primeira vez que um ser vivo saiu da água, houve o primeiro grito que foi dado na Terra. E a criança, ela consegue até imaginar aquele eco daquele primeiro grito feito pelo primeiro ser humano. E aí dos anfíbios e assim por diante. Então, toda a linha do tempo, ela é uma ajuda ilustrativa das diferentes etapas necessárias, mas ela permite à criança também de imaginar e depois, como dizia o Felipe, de explorar. E essa criança que está no segundo plano de desenvolvimento, que é a criança entre os 6 e 12 anos, ela ouve as grandes histórias todo começo de ano. Então, no primeiro dia de aula, ela vai ouvir a primeira grande história, que é a criação do universo. Provavelmente, na segunda semana de aula, ela vai ouvir a segunda grande história. Mas, no ano seguinte, quando o ano começa de novo, a criança que está na mesma classe, antes ela estava com 6 anos e agora está com 7 anos, mas ela está na mesma classe, porque a gente trabalha com faixas de idade diferentes na mesma sala de aula, ela ouve de novo a história. Então, durante os anos que ela fica numa sala de aula, cada vez, cada ano, ela ouve a mesma história. E isso faz com que ela se aprofunde, que ela veja e entenda de maneira diferente esses conceitos que a gente está apresentando. A quantidade de coisa que a gente apresenta nessa grande história, mesmo nessa linha do tempo, é enorme. A possibilidade de exploração, de trabalho de prolongação, de estudos, é gigantesca. E isso faz com que a criança crie um interesse a estudar o seu entorno, a estudar e explorar o mundo como ele é. Isso, e o que é muito interessante da linha do tempo é que dá realmente para a criança a perspectiva de tudo o que aconteceu antes da aparição do ser humano e dá, uma certa forma, uma humildade em relação ao que veio antes de nós, ao tempo que foi passado no planeta Terra antes que o ser humano chegue. Exato. Eu me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor, certificado pela Associação Montessoriya Internacional. Eu me chamo Emily, sou mãe, co-especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessoriya Internacional. E estamos aqui para ajudar você a viver melhor com as crianças.